Gostei da sua casa, fresquinha aí rapaz, areia Rebeca, José, Gloria, Aline, Aline e Alana Alana, que legal, que legal Eita, nóis, tá desmoronando a cratera que a pequenininha fez, hein? Logo, logo vai lá onde passa o carro Né, Juninho, você tá ajudando a fazer essa bagunça? E aí, meus camaradas, pessoal Aqui é o Pedro, aqui é a Nilda Somos do canal Quebrando a Rotina Estamos saindo aqui, Ilha Cumprida, pra Cananeia Vamos passar aí praticamente três dias em Cananeia E explorar um pouquinho mais A gente sempre procura conhecer lugares que a gente não conhece Cananeia a gente andou bastante Mas tem alguns lugares que a gente também não foi e pretende ir Nós íamos de moto Mas preferimos hoje ir de carro Vamos ficar na casa do nosso amigo Mauro, né? Que sempre disponibiliza a casa pra nós E agradecemos de coração porque ajuda muito E é maravilhoso A casa dele, né? A gente gosta muito Não vamos levar os bichinhos Por conta da casa, né? Que não é legal levar na casa de outra pessoa Se fosse pra acampar, talvez a gente levaria E tem uma notícia triste hoje Pra quem acompanha o canal, né? Porque tem gente que tá chegando agora O Maikinho Lembra do nosso pintinho, ceguinho Que a gente queria como xodó? Cuidar dele A gente deixou dormindo com a mãe dele E quando levantou pra pegar ele Ele tava... Se tinha morrido Então a gente tava tão entusiasmado, né? Pra cuidar do bichinho Fazer ele o xodó Na realidade Fazer o protagonista do canal, né? Pra ir acompanhando dia a dia o desenvolvimento dele Mas, infelizmente, é assim, pessoal Ele morreu Não sei se alguém dormiu em cima dele Ou a mãe dele Ou ele escapou do... Da proteção dela E outro bicho matou Não, eu... Talvez... Eu não se alimentar direito Por mais que a gente ajude Às vezes não era o suficiente Apesar que alimentar Ele tava com o papinho bem cheio Ele tava comendo bem Sei lá Tadinho do bichinho Era muito gostosinho Muito fofinho ele Muito triste Vamos lá, então, mãe? Senão vai ficar tarde Na realidade, já tá tarde, né? A gente falou que ia sair sete horas E agora já são... Oito horas, gente O combinado Oito horas Agora são dez horas Mas eu vi na tábua da maré Que agora é o momento Que a maré tá mais baixa Que não tem perigo de passar com o carro Só lembrando também A Nilda Ah, meu canal Tem o canal da Nilda, pessoal Ela tá colocando os vídeos legais aí Pra vocês acompanharem também Então eu vou deixar em cima aí a capa do... Do canal dela É por aí com a Nilda, tá? É com a Nilda Dá aquela forcinha Visita lá, acompanha Tem alguns vídeos diferentes Tem alguns que ela Tem o olhar dela em cima do que Eu já faço também 50 reais de álcool Caramba, tá? 3,99 Aumentou, hein? Achei que tava mais barato Acho que é porque é 100 Despluxa um pouquinho no preço Mas vai dar 3... Um pouquinho mais de 10 litros E aí? E aí, ó a recepção Pessoal, viemos aqui na esquina de Salgado Fica do lado do posto aqui, ó Pra tomar café aqui Até agora a gente não tomou nem um cafezinho Então eu peguei um cafezinho Risórios Salgado com bacalhau Acho que eu não vou gostar Porque eu não sou muito chegado Kiwi E bolinha de carne Vou levar aqui Nossa, rápido, hein? Esse pastel foi rápido, hein, mãe? Esse foi Olha o caldo de cana Estantâneo Ui, ui Ai, cara Tem caldo de cana Esqueci Quer pegar esse leite? Se dá tempo de cancelar o café dela Pra ela pegar esse daqui E eu tomar um caldo de cana Eu não sabia que tinha caldo de cana Quer dizer, sabia, mas não lembrava Vai tomar Não deu tempo Veio os dois Ela falou que vai tomar os dois Meu Deus Pessoal, a melhor bebida que tem, hein? Acho que se colocar gás no caldo de cana Fica melhor que a Coca-Cola, hein? Já tá inventando, né? Colocar gás aqui, pessoal Nossa Substituiria a Coca-Cola Com certeza Muito melhor É uma boa ideia O pessoal comiu um risoles de bacalhau Até que é bom Mas prefiro de carne Vamos ver esse daqui que a Nilda gosta, ó Carne seca Pelo menos esse daqui não tá tão gorduroso Que geralmente carne seca vem com gordurinha, né? Só se ligar pra ele Vai comer bom Eu ainda me cheguei no recheio do caldo Bom, hein? Bom? Eu gostei Gostei Carninha bem Bem saborosa Bem despejadinha Bem temperadinha E não tá muito saudável Tá com gosto forte de bacalhau Como é que é? Comendo carne seca e gosto forte de bacalhau É, eu falei que bacalhau O bacalhau foi o outro Tô bom de paladar, hein? Meu Deus Pessoal, na realidade Tô, parei aqui no centro da ilha Antes de ir Porque a Nilda precisa ir no médico O médico, ó Na farmácia Comprar um remédio E eu tô Andando aqui nas lojas Pra ver se eu achar um pendrive Que o rapaz arrumou O rádio do carro Que não tava funcionando Só que Quando não pega a rádio Eu vou ter que comprar um pendrive Pra poder testar Só que o pendrive Com música é 28 Naquela loja que eu passei Nessa daqui é 25 Então eu vou ter que vir aqui mesmo Aqui na raio de sol É um pouquinho mais barato Porque eu não gosto de comprar pendrive Que ele já gravado Eu mesmo gosto de gravar Porque vem aquele monte de música Que eu não gosto, entendeu? Mesmo assim Pra testar Acho que eu vou acabar comprando 25 Quatro em um Gino, Gino Leonardo Zé Rico Que parada dura Nossa, que dupla boa, hein? Sérgio Reis Praia do Alexandre Team Maya Só que só Team Maya Queria ver um rock É, tá difícil, hein? Rock nacional Aí, olha, Giovanna Ganzinho Rose Jota Quest Essa aqui mesmo Gostei Ali mostra quantas músicas tem, ó Não Aqui eu não consigo ver Mas no caso vai ter as pastas lá Ah, tá Vou receber Ai, a gente entrou lá pra comer o salgado Tá chorando gordura Ó, quando o carro ali passou Todo mundo dando tchau pra mim Ah, é? Tudo seguido no canal Vamos lá, dá uma loucura Vem aqui, a gente te ama A gente tá Comprou? Olha aí, ó Rock nacional e internacional, hein? A fera, a fera Adoro Vamos lá, então Vamos, vamos Esse filme, né? Estamos namorando, minha filha Ai, que legal Mas não foi a gente que influenciou vocês, não? Foi? Foi, foi Tudo bem, nossa A gente adora vocês Meu menino viu na internet, né? E aí meu menino foi pesquisar o lugar e tudo Aí todo dia a gente coloca Onde mesmo eu tava assistindo? Mesmo a gente morando aqui A gente não para de assistir São Miguel São Miguel São Miguel a Zona Leste É, Zona Leste É, a Zona Leste A gente morou lá há um bom tempo Sim, velho É, a Nase Isso E aí, tudo bom? Tudo bem? Ah, não aprendeu não Não? Pegar bagre não consegue? Ela sabe fazer o bagre É, né? Ela vai explicar É, né? Uma delícia Mas fala o nome de vocês O nome dela é? Rebeca Rebeca José Gloria Aline Aline Gabriel E Alana Alana Amora Já deu? Amora Isso ama, ama Mas é legal conhecer pessoas Nossa, muito gostoso Mas vocês vindo pra cá agora A gente pode tomar um chá com pulasco Isso, nossa É uma delícia Não é por cuidar que não leva o bolo Ah, vai por quê? A gente leva o bagre Isso, leva o que a gente come Uma delícia Não é meio bagre A gente tá pegando Não, agora a gente vai pegar Porque a gente tá indo pra Canaré É, né? Então eu consigo te pegar Nós tava lá em Iguardo Nós fomos ver que o rapaz Falou que tinha uma cachoeira Mas a gente não achou a cachoeira A gente achou o bolo É, de certa forma É fácil Já viu uma coisa aqui Aqui tá aceso Não, não tá aceso, né? Acho que eu desliguei É só o reflexo Achei que tinha queimado Ué, mãe, a moto é igual a sua, hein? E aí, tudo bom? Tudo bom Mas tá vindo de longe ou daqui mesmo? Não, eu tô de longe Agora fala o seu nome É o Chaveiro Verácio Ah, Chaveiro Verácio É seguidor do canal Segidor do canal Então, ó O Venácio Verácio 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 Nossa, tem muito carinho aqui, hein? E é Chaveiro Se precisarem, ó É isso que eu vou falar agora Exatamente, ó É que ele falou que tinha O box aqui Eu lembro Eu lembro E aposentei Aí, como ele aposentou Ele trabalha agora só em casa É, só ligou Aqui na ilha, né? Aqui na ilha, igual Aí, fala o seu telefone pro pessoal Aqui, ó Aí, pessoal Entendimento pra carro, casa, tudo Aí, precisando de Chaveiro É só dar uma ligadinha pra ele aí, viu? Olha aí, que bom que encontrei você aí Ai, que legal Tá vendo que legal? Que famoso você Mas você aposentou bem, hein? Aposentei Aposentei Eu já tive uma delícia Foi uma aventura, hein? Foi, hein? Esse aqui há muito tempo que eu venho lá ver Eu já tô com 59 mil Caramba, 59 mil Já andou? Mas você vai pra fora? Tudo, rogou tudo Até eu falei Eu tô em Cananéia Eu vou com Cananéia Olha só Tá inteirinho, ó Cuida bem dela, hein? Não tem ferro, não tem nada Coloquei essa guidão Ah, você trocou Vai Como é que é? Berasto Muito bem Ó, foi um prazer Comente, comente A gente vai se encontrar por aí E tomar um café Até mais Tchau, tchau Tudo bom, tchau, tchau A gente parou aqui, ó Um centrinho Pra poder comprar as coisas Mas cada esquina tem uma pessoa Que para a gente Isso é muito legal, viu? Só que A gente queria sair Oito horas, né mãe? Vai sair quase meio dia Conversando Encontramos uma família ali Muito legal O Everasto, né? Verasto Verasto Um abraço pra vocês, hein? A gente fica muito feliz Com o reconhecimento Vamos continuar fazendo os vídeos Porque Esse reconhecimento Nos fortalece pra caramba É gratificante, né? Ainda mais escutando A seguidora falando Que foi através da gente Que conheceu a Ilha Cumprida Compraram terreno Compraram e vieram E sem falar a saúde, né? Ela falando que a saúde Melhorou muito Tanto dela Como do neto Que é autista Melhorou muito a vida Vivendo aqui na ilha Na realidade Não é o primeiro Depoimento de pessoas Que se sente bem melhor Quando vem pra cá Muita gente fala isso E eu sou um exemplo disso Dez anos que eu morei Em São Paulo eu tinha Crises renais Ficava internado Quase todo ano Pra cá já faz 16 anos Nunca mais fui pro hospital Com problemas renais Agora eu vou testar aqui O pendrive, pessoal Já que tá tudo atrasado mesmo Vamos ver o que vai dar Vamos ver se vai dar certo Ó, ligar Vamos ver se vai ligar, né? Ligou Não tava ligando Onde fui comprar a ação Daí tinha um rapaz do lado Que mexe com Vida elétrica Falei, ó Você sabe mexer nisso aqui? Ele veio aqui, tirou Mexeu nos fios Testou E deu certo Ó lá Vamos ver Cadê o som? Ah Quem são? Os sons são lá atrás Aqui, ó Não vou deixar muito Senão vai dar direito Aturado Mas isso aí não é rock Não é rock Mas tem que mudar o som Vamos pra frente Tem Jota Quest também A Nilda gosta Eu vi um crítico falando Que Jota Quest É pra quem usa sapatênis Pode arroz Mas as letras dele são legais Vambora então Deu certo O pessoal tinha esquecido que A gente tem que dar uma paradinha aqui Na casa da minha irmã Que é a casa que a gente aluga Porque hoje vai chegar a gente aqui E a gente tem que deixar preparado pra eles Lá embaixo, né? Ah, não precisou E quem sabe a gente acha um cacho de banana aqui, né? Já mostro pra vocês aí De novo Pra poder fortalecer Quem tem a Vontade de passar uns dias aqui na ilha Tem essa casinha aqui Que a gente aluga Olha só O nosso pezinho de Maracujá Já tá começando a secar É, aqui, pessoal É onde estaciona o carro Não tem garagem coberta, tá? Mas tá coberta pelo Maracujá Tá coberta pelo Maracujá E também pelo chuchu, tá? Ok, chuchu Mas é todo murado É tranquilo Dá pra trazer o seu pet Exatamente, ó Tem a churrasqueira Tem Para Lavar aqui, ó Opa Tem um banheiro externo Banheiro lá dentro de casa também É um espaço legal Ó, dobrar pra colher aqui, ó O que, ó Olha Vou tirar chuchu pra levar Já tem chuchu aí, é? Ó Tem lá Aqui outro A outra Aí chuchu, pessoal Mas tá Tá novo? Esses aqui tão novo, ó Tem chuchu também Deixa esses dois aqui pros Pros que tão vindo aí Já peguei Caixa e banana aqui, ó Ô, meu Deus do céu Já vamos deixar esse cachorro aí Pra cuidar da casa Isso é bonzinho, viu, mãe? Pequenininho Senta aqui dentro, meu formidável Ó, o nome dele é formidável Vazou Ó, o pé de figo Batata doce Pé de cana Nossa, tem uma cana grande ali, hein, mãe? Tá enorme a cana Nossa Olha só Olha só o pé de siriguela Pessoal, eu tenho boas lembranças do De siriguela, hein? Quando eu morava no Paraná Meu pai tinha um pé Enorme Na casa que a gente morava Todo ano Comia muita siriguela Aí começaram a molecada A entrar lá e comer Comer a siriguela Quebrar os galhinhos Meu pai foi Porque na época Que na época Os mais velhos Eram meio ignorantes Meu pai foi lá com o machado E descerou o pé Meu pai era Ignorante nesse sentimento Sistemático É, na verdade Só essas folhas, né, mãe? Cai aqui do pé de chuchu Mas Tirando isso Tá tudo tranquilo Eu não vou mostrar Muita coisa por dentro Detalhado Porque eu já fiz um vídeo Mostrando Tá Vai aí no Vai aí no canal Tem lá a casa pra alugar Vocês vão poder Visualizar a casa por dentro Bom, tem uma mostradinha Agora rápida Mas Pra não atrasar a gente Cadê a churra? Então aqui já é a cozinha Vou acender aqui também É a cozinha integrada Aqui com a sala Na verdade O pessoal usa mais ali fora Tem mesa Tem a churrasqueira Tem tudo ali fora, pessoal Mas aqui também tem São dois quartos grandes Bem grandes Com beliches Colchões Tem a beliche aqui Cama pequena É bem grande Ventilador forte pra caramba Porque aqui não tem Ar-condicionado Mas esse ventilador É muito forte Circula um ar Muito grande Pra vocês verem Aí tem a outra Um quarto aqui Que geralmente é o quarto do casal Mas tem também a beliche Aqui nesse quarto Tem uma cama box Acho que chama isso aqui, né? Cama box É um quartinho grande também E tem um ventilador forte Não tem ar-condicionado A janela Grande Pra circular bem o ar E o banheiro interno E o banheiro interno Que também É um banheiro aqui Que atende bem as necessidades Tá? Por exemplo O banheiro externo Eu não vou abrir Mas Será que eu abro? Acho que não tem a chave Porque a chave Deve estar em algum lugar Né? Mas do banheiro externo Freezer e geladeira A gente A gente não Minha irmã teve que comprar Um fogão novo Porque o outro fogão Pinfou Então esse daqui já é zero Vou aproveitar Pra mostrar o banheiro externo Esse banheiro externo Na realidade Foi eu que fiz Não tinha Só tirar essa escada aqui Ele é um pouco menor Mas dá pra usar também Tranquilo E ele toma banho Beleza? Na realidade Essa parte aqui de fora Cobertura O piso Aqui foi tudo eu que fiz Só casa pra lá Que foi meu cunhado Na época eu não trabalhava com isso Aí eu trabalhei um tempo Como pedreiro E acabei fazendo Essa parte pra ela Mas ficou muito aconchegante aqui Ficou legal Então tá aí Se interessar Eu vou deixar o número de baixo De novo pra vocês E quem quiser ver mais detalhado Tem outro vídeo aí no canal Vamos seguir em frente Então pessoal Pessoal só lembrando Só lembrando A casa não tem ar-condicionado Não tem wi-fi E não tem televisão E quando eu vim pra cá Precisa trazer roupa de cama também É simples Confortável Pode trazer seu pet 40 reais A diária por pessoa Tranquilo? E ó, já fiz a feira Hoje vai ter chuchu à noite Gravar de novo Gostei, hein? Da sua casa Fresquinha aí rapaz A areia Seca a boca assim Fica bem gostoso Pessoal só lembrando Até a praia dá um torno de 800 metros 5 quadros Depois lá é a restinga e a praia Do lado tem o campo ali Um lugar bem gostoso de ficar E até o boqueirão Vai dar uns 1.300, 1.400 metros Então dá pra ir até de a pé Fácil acesso Beleza? Oi, pé de araçá A última vez que eu vim Tá cheio de flor Pé de araçá Pé de fronchinha Mas bem pequenininha Vamos lá Pé de fronchinha Pessoal, passamos aqui no seu Pedro Tamo no tropical, tá? Pegamos a chave Seu Pedro tava trabalhando 80 anos 80 anos, né? Trabalhando Metendo a marreta lá no chão Trabalhando Pelo visto daqui a pouco vai pescar Bora sozinho Pensa na energia E vontade de viver que ele tem Maravilhoso de ver E eu admiro demais seu Pedro E ele pesca mesmo Um peixe bem grande Pega na vara, hein, pessoal Pega na vara Pega na varinha Ele não pega na rede Pega na vara Extremamente uma safadeza oculta Então Coitado do Pedro Que estarece de pegar na vara Vai saber, né? Agora a gente Dá pra chegar agora no Via Regi E dali vamos Direção a Pedrinhas E lá em Pedrinhas a gente pega a praia Onde é permitido Chegamos aqui nos bloquetes Onde ainda tá tranquilo A estrada Mas vamos pegar um trecho ruim de estrada Teve um canal Eu não vou falar qual canal Eu e a Nilda Tava assistindo É um casal Que viaja aí o Brasil Um casal meio idoso E vieram aqui na ilha A gente Pô, vamos assistir Estão aqui na ilha Mas esculacharam a ilha, pessoal Além de falar que não tinha lugar pra ficar Pra cantar Falaram que era um lugar Que era proibido plantar árvore Proibido plantar árvore Porque não tem árvore Não tem sombra nessa cidade Aí vieram aqui pra conhecer pedrinhas Foram chegar na estrada ali de buraco Voltaram Falaram que não tinha condição Esses daí Eles não podem Se propor a viajar Eles têm que comprar um helicóptero, né? Porque aqui é Uma ilha rústica A praia Tanto essas árvores tem aqui Nem era pra ter Antigamente não tinha Era rexinga As árvores que tem aqui É chapéu de praia Que foram colocadas Pelos moradores Que é permitido E o resto Como vocês estão vendo aí, ó É tudo árvore invasora, ó Os pelo ambiental Já tinham tirado tudo Então defendendo a ilha, ó Se vocês Querem conhecer a ilha Pesquisa primeiro Se oriente Tenta entender Quais são as leis Qual é o padrão da ilha Não é essa Essas cidades litorâneas aí Cheias de hotel Agora é que tá começando A aparecer esses apartamentos Que antes ainda era proibido Mas eu fiquei decepcionado Com o canal Mas não vou falar o canal, não Mas vocês pesquisarem E vocês vão achar É resistente Escula achar a ilha E tem gente que fala Que eu só falo mal da ilha, né Não, pessoal Eu procuro mostrar Algumas coisas Que me desagradam Porque Na realidade Tá desrespeitando a ilha Isso é demonstração De amor pela ilha Vamos lá Parar de falar Já tô falando demais, hein Chegamos no Via Regio Um lugarzinho bom de morar, hein Depois daquele nosso vídeo criticando A máquina veio passar aqui Parece que passou mesmo Passou Só por incrível que pareça Tá melhorzinha aí A estrada não tá Melhorou aí uns 20%, 30% Mas ainda precisa de ajustes Talvez seja porque agora secou tudo Aquele dia tava todo molhado, né É, mas mesmo assim A máquina passou Porque tinha cratera Mas saber se algum vereador Não assistiu o nosso vídeo E mandou a máquina pra cá Que tava precisando Urgente Se for, que bom, né Agora tá dando pra andar, né O dia tava demais O dia tava horrível Então não é aquilo não Que o pessoal fala Ah, é muito ruim É ruim, mas Dá pra ir tranquilo, pessoal Que passa o carro O ônibus, moto, bicicleta É muito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto